Os dados de atividade econômica e as falas dos membros do Federal Reserve, do Banco Central americano, serão os destaques para o mercado financeiro na terceira semana de janeiro. Após dados terem acendido um sinal de alerta sobre o comportamento da inflação nos Estados Unidos e no Brasil, na última quinta-feira, dia 11, os participantes do mercado devem se concentrar nas declarações que os membros do Federal Reserve farão na próxima semana. Com as apostas de que o BC americano corte os juros já em março ainda em alta, os sinais emitidos pelos líderes do FED podem balançar os mercados de juros e trazer volatilidade para os mercados financeiros ao redor do mundo. Na última quinta-feira, dia 11, o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, o CPI, superou as estimativas de consenso, em um movimento parecido com o que ocorreu aqui no Brasil, o IPCA, que também ficou acima das expectativas do mercado. Mesmo assim, o mercado não reviu de modo significativo suas apostas para que os juros nos Estados Unidos comecem a cair já no mês de março. O comportamento chamou a atenção de alguns agentes, que começam a ver alguma incoerência entre os dados de inflação, do mercado de trabalho, as declarações recentes dos membros do FED e a perspectiva de que os juros no país vão cair tão cedo. Neste contexto, ganham relevância as declarações, na próxima semana, de diversos membros do Banco Central americano. Entre as falas já marcadas estão as dos presidentes das distritais de Nova Iorque, Atlanta e São Francisco, que podem dar novos sinais sobre o que pensam as autoridades do Banco Central americano para as projeções do mercado. Segundo os preços atuais, o mercado vê 70% de probabilidade implícita de que o FED comece a cortar os juros já em março e que as taxas podem ser reduzidas até 150 pontos base ao longo de 2024. Para além das falas dos membros do FED, números de atividade, como as vendas no varejo e a produção industrial, também podem embasar as apostas para os cortes de juros nos Estados Unidos. Já no Brasil, merecem atenção os números do setor de serviços, do varejo e o IBC-BR. Do outro lado do mundo, a China divulga os números do PIB na noite de terça-feira, dia 16. Os dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos foram os grandes destaques da semana anterior. Mesmo com números acima das estimativas de consenso, o mercado conseguiu assimilar bem os números e os principais ativos locais tiveram uma situação bastante contida ao longo da semana. Com os negócios ainda sendo lentamente retomados após o ano novo, o Ibovespa fechou a semana praticamente inalterada, refletindo a baixa demanda por risco nos mercados globais. Já o dólar também caiu frente ao real, em um reflexo do enfraquecimento da divisa americana no exterior e do recuo nos juros dos títulos americanos.